Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar? Eu não falei que ia ter vídeo de vlog da Dinamarca todo sábado de março? Sábado passado eu lancei o primeiro vlog da viagem e hoje você vai assistir o segundo. Se você ainda não assistiu, corre para assistir o primeiro e assiste esse aqui também. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e eu espero que você goste. Lembrando que se sobrar alguma dúvida sobre essa viagem sobre a Dinamarca, deixe nos comentários que eu vou responder todo mundo ou então me procura nas redes sociais, arroba Maria Quer Viajar. Beijinho e bom vídeo! Bom dia! Olha, a gente vai fazer agora o barco aqui para poder fazer a expedição para passear nos canais. Olha, a gente vem sentado aqui dentro. Essa parte aqui de dentro é toda aquecida e é de acrílico, então a gente vai conseguir ver lá fora. Vamos ver a gente, que eu vou falar com vocês. Vai ouvir alguém que eu falo em inglês? Sim? Sentado em inglês. Tchau, tchau Tchau Consegui Agora a gente está indo para o Museu do Circo E nós estamos aguardando o ônibus Olha o pessoal Oi Carol O Shell não ignorou vocês porque ele não deu oi Quando você compra o Copenhague Card você não precisa pagar o ônibus e almoça Tchau Agora a gente está dentro do ônibus e a gente está indo lá para o Museu do Circo E com o cartãozinho Copenhague É só você entrar no ônibus e não precisa dizer Não, você almoça o cartão e pode andar livremente De graça, de graça a gente gosta, né? Olha o cartão Dica do Maria que é viajar Viajem mais com seus amigos É melhor Chegamos aqui no Circus Museum Gente, olha que legal Tá tendo festa de aniversário de criança Vocês viram que legal? Festa de aniversário Pensa Você tem uma festa de aniversário no Museu do Circo Eu queria ser criança aqui A gente acabou de chegar aqui Na fábrica da Carlsberg Graças a Deus um lugar super quentinho Agora a gente vai conhecer a história dessa cirurgia Olha que legal Aqui dentro da Carlsberg Tem a maior coleção de cerveja fechada do mundo Música No final da tour Tem a O bar deles, né? Como se fosse uma lojinha de conveniência Pra você comprar as coisas da marca E aí você ganha uma cerveja De degustação Agora a gente veio aqui pra outro prédio E a gente vai ver uns cavalinhos Eu vou filmar pra vocês Música 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 A gente tá aqui no Experimentarium de Ciências E olha só o que eu achei Música 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 Ah, eu sempre quis fazer um negócio gigante desse Música Mas eu não sou muito boa como vocês podem ver Música 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 Gente, o vinho aqui ó É orgânico Aí eles colocaram a galinha correndo Eu não entendi o que tem a ver com o vinho É um unicórnio esse aí Música Tá tudo bem? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri